Transcrição e Legendas Pedro Negri Amor, é maravilhoso. É exatamente o que precisamos. Com licença, mas quanto custa aquele arco? O MP800 fica um pouco mais caro, mas tem muitas outras funções. Obrigado, Doutor Zé. Eu não gosto desse cara. Aqui está. Não foi fácil consertá-lo e deixar tudo funcionando. Ela estava muito danificada. O que aconteceu com ela mesmo? Foi um carro. Acidente idiota. Ah, entendi. Enfim, ela está novinha em folha. Só que precisamos resetá-la. Ou seja, ela perdeu toda a memória. Tem algum problema? Sem problema. Ok. Já tem um nome? Minha filha deu... AX400. Registre seu nome. Kara. Meu nome é Kara. Música 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 Eles vão roubar o seu trabalho. Você não vai gostar. Ok. Anda, circula. Androides roubam os nossos empregos. Temos famílias para visitar os androides? Todos! Lembramos aos clientes que todos os androides devem viajar. Vamos! A CIDADE NO BRASIL Egyptian